O programa Crédito Fundiário do Governo Federal vem realizando sonhos de várias famílias. Aqui no assentamento Vila Verde, a família que era meieira, trabalhava para os outros, hoje tem mais de 20 mil pés de café e tem na sua própria produção. O Crédito Fundiário é bom, a participação do sindicato que ajuda bastante, né? Incentivar os pequenos produtores a estar plantando e colhendo café, que nem nós estamos aqui, né? Quantas saques de café vocês vão colher aí, sendo que essa é a primeira colheta aqui do café de vocês? Por hectare é mais ou menos uma sem saco, por hectare, né? Minha família, nós estamos muito felizes por nós ter conseguido esse pedaço de terra do Crédito Fundiário, né? Ter ajudado nós, que nós vem tocando roça de ameia há muitos tempos, né? Até foi ontem que eu estava conversando com a minha mãe e falei, isso aqui foi um sonho, mãe, realizado por Deus, nós ter conseguido esse pedaço de terra, porque se fosse hoje para nós estar na ameia, não dá nada quem toca roça de ameia. Aí, para quem está para entrar no Crédito Fundiário, eu falo, continua firme que vai conseguir, que nem nós. Meu pai, principalmente, ele, quando chega lá e pergunta, quantos latos vocês tiraram? E está muito contente, graças a Deus. Eu acredito que eles vão colher aqui muito café e, em breve, eles já vão poder adquirir outras propriedades, melhorar a situação da vida deles também. Desde que a pessoa sai de uma propriedade de meieiro e hoje é dono, é proprietário, acredito que o ano que vem eles não vão dar conta de colher já o seu próprio café e eles já vão ter que pagar para ajudar a colher. Então, isso significa estar gerando renda, estar dando emprego para as próprias pessoas, que é o Crédito Fundiário. Porque essas famílias, elas gastam o dinheiro delas aqui no município de Rolimora. É comprando o adubo, alguma inseticida, é o pano, é a sacaria. E depois o mercado também fica aquecido com a economia, que essas famílias aqui do Crédito Fundiário vai aquecer o município de Rolimora. E aí E aí Obrigado.